Ah, velho, o cara nada a ver me atirando, velho. Oh, não. Vivão aqui. Vai vir em mim aqui? Agora não. Agora com eu. Eu tô aqui na mesa esperando o nosso jantar. Eu não gosto, eu não jogo isso aí não, bot. O Luidão, ela tá sumindo, né? Sei lá. Eu queria puxar a sua. Eu não gosto. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que você tirou dentro aqui, eu acho que eu não. Eu não gosto. 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 que isso? vai dar um do não? o era o do de C.I. correndo entendi o cara na blazer tá na outra não posso mais e aí joey mudo esse tiro todo dia é a mesma coisa porque todo dia é a mesma coisa porque todo dia o grind nunca para O que é isso? É isso aí? Fala pra mudar o título, rapaz. Fala pra eles, rapaz. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Fala pra eles, rapaz. Fala pra eles. Fala pra eles. Tadu, só tem uma? Uma ou duas e-mails? Não. Acho que tem duas. Deixa eu entrar primeiro pra me Eu vou jogar arena com digna, não dá nada se eu jogar coelha ou não. Só arena? Como assim? Ah, hoje? E sei lá, uns TV3, TV2, não sei. Depende de quem tá no Discord. Epa, tô bem, mano. E você? Tem cara aqui embaixo, ó. Aqui. Aqui. E aí. Escondio. Ele pegou a parede de primeira. Legal. E me deu mais. E aí, mano, tá fingindo uma brincadeira? Ele é igual patatinha desse, viu? High pick. Sent, drip, sent, drip, sent, drip. Partiu. Isso eu vou chequear. Eu quero ser, eu quero ser meu E aí Felipe, você é muito foda cara? O que é cara? Tamo junto viu? Valeu Se eu puder te ajudar aí com alguma coisa aí Eu te ajudo pra Deus Pode tomar muito Vamos dar uma fight aqui mesmo Miranha pai Eu tenho cara de quietos Com a gracinha Tinha um lá atrás dele Tinha um lá atrás dele Tem mesmo? Caralho e outros mirais Acho que é um cara correndo e um lá atrás dele Eu tenho um Ai Fugiu Ai Não, 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 não Eu fui quebrar o cara, os outros começam a cair no meu pote Véi Filhos da puta Ó bom, levar 500 na tela Véi Café com leite e um bolo Que bolo, Fá Porra, bolinha agora Que a cara quer Acho que tem um pão com um bolo aí mano É Que bre Vai fazer um pão com gelo? Porra, pão com gelo rosa Vai ou não? Pão com gelo? É Uma das minhas preferidas mesmo Pão com gelinha É Só que hoje o dinheiro caiu na conta Então vou comer pão com rato Já já vou comer arroz com peixe Sério, arroz com peixe é muito gostoso É E um bombinho Bombinho? É Porra, bombinho né Bombinho milanedo, pô Caraca, bom dano hein mano Vai Tira Bolo Formigueira aqui no Ceará Sope bem Esse bolo é muito bom É bom pra caralho Já comi Aqui que é bom Eu acho que é o Bando Firmigueira que fala aqui também. É, tem o Bando Firmigueira aqui também. É cheio das balinhas de chocolate, né? Não lembro, mas eu tô ligado que tem. O cara chumei. Para aí, Felipe. Tá na arena, velho. Aí que der hora. Nossa, a gente deu tudo pra país. Deu? Pô, o cara não caía, velho. Não caía, como, né? Nossa, os caras vêm de Baluar. A gente matou os melhores. Arroz com peixinho é tipo moqueco que minha mãe faz. Muito bom. Minhas comidas preferidas de comer mesmo, assim... Sem ser fast food, tá ligado? É as comidas que eu sigo na dieta da hora, né? Arroz com peixe, eu acho muito bom, velho. Eu não tenho alguma comida... Que eu tenho vontade de comer. O que é o... Eu tenho a vontade de comer. O que é o... E? E aí, pode me ajudar, maninho? Tô aqui. Já são... Pra raid pizza, velho. Pareço doente. Tem como você? Tem um na bandeira Os caras usaram a Fender Estou parado em boxe Ah, eu não escutei Mentira Ele é o loot dele Ai, meu Deus Olha, os caras são muito atrás, velho Olha, os caras estão com uma pizzazinha no pé, velho Nossa, pega aí O que é isso? Na black Tô bom, tô bom, belo fone Que uma puta, velho Não é extra hard, velho Tipo, os caras nem é bom, só que fica difícil, vai tá, velho Olha a pizzazinha dele Tem o mesmo cara aí? Tem Pegar meu cartão aí Tudo isso, mano, esse cara não é? Tô bom, tô bom Bela track Ó, me resta aí, me resta aí, velho Você viu os caras me debulhando, velho No grupo, o que é isso? Com seus amigos? Tu tava normal, o bagulho é a legenda que cê postou, né? O papo é do Getting Bigger É não, meio pá, meu irmão Só se eu rendia gringa aí, mó Só colocava foto, pô Por que tu escrevendo em um... Normal? É, normal Tu deve me achar muito feio, né, moitão, velho Quando tu fala que eu sou feio, mano O bagulho vem do coração, velho Ah, caralho É que teu olho, mano, teu, sei lá, tava com um olhar de bobo, velho Sei lá, tipo, tá ligado? Deu o loot Cala a boca, aquela Ô, louco, velho Me dá um loop aí, velho Teu nem espada que vai conseguir daqui, velho Ah, safe, Raul Tá longe, hein Coral do mal, velho Nossa Cara, comigo Isso vai fightando aí, ó Vou chegar dando zero Cara, é outro cara em pique isso aqui, velho Eu tô vendo aí, 200 O que é que eu tô vendo? Deu o inimigo da cidade do estribol, ó, o Felipe? Obrigado Nossa, achei que eu carguei com a gracinha, velho Sobrei um Cai de novo, vou matar Nossa, vocês acharam que é o Levi, viado. Vai de pé, vai de pé. Ah, viado, é o último. Bora matar. Quem? É o último, é o último. Bora matar. Ah, viado, eu não tenho cura não, viado. O que é isso? Ai, corta tudo, corta tudo! Uai! Tem uma folha aqui, não dá até direito aqui. Vai, que isso? Comigo, Rafa. Não eram os últimos, pai. Vai ficar S, que é o último, velho. Ai, velho. Que raiz forte, mano. Até na arena você passa cá o ferro, meu Deus do céu. Mas tá, não deu um, pô. O cara fugiu. Fugiu o caralho. Nem tava ali, velho. Eu matei todo mundo lá, velho. Sei lá, eu tenho mais skill pra mim. Eu ganhei, sério, daqui. E um? Oi. É? Que é o feio do fake person no meu responder? Poxa, eu não tava te mil até agora, cara. Eu tô te falando nada até agora, cara. Tá louco, velho. Eu não sei se o cara fala alguma coisa. E ainda é com o link mais estranho. Uma aposta. Onde tem caçada aqui, Hulk? Onde tem caçada aqui? Ah, eu sou, man. Onde tem caçada aqui? Onde tem caçada aqui. Você é bem? Você é bem? Nenhuma maluco.